Você acredita em coincidências? Parece uma pergunta besta, não é? Eu nunca pensei muito nisso até agora. Talvez eu precise explicar. Ontem completou um ano desde que minha filha desapareceu. Nunca houve um pedido de resgate, nenhum vestígio encontrado e nenhum indício de evidência que sustentasse as teorias mais comuns de sequestro ou crime violento. Com apenas 14 anos, ela desapareceu sem deixar rastros. O nome dela era Emily. Agora consigo usar esse temido era com segurança. É uma benção amarga, uma que veio a um grande custo para todos nós. Quando Emily desapareceu, ela deixou eu, sua mãe e seu irmão mais velho, Joseph, em um estado de ansiedade constante, um limbo de incerteza. Cada telefonema era como uma agulha pressionada contra a nossa pele. E cada notícia que falava sobre a pobre menina ainda desaparecida pode ser declarada morta, era como engolir água fervente. Não saber, isso era a verdadeira tortura. Até ontem eu realmente acreditava nisso, quando recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Nela dizia Olá senhor, não direi meu nome, isso não é importante agora. O que importa é o que fiz e o quanto lamento por isso. Serei breve e honesto, Emily está morta e eu a matei. Gostaria de poder dizer que foi rápido e misericordioso, mas não foi. Ela morreu lenta e terrivelmente. Não consigo imaginar que minha satisfação inicial com isso lhe trará algum tipo de consolo. Eu amava Emily há muito tempo, de uma maneira que você pode chamar de obsessão. A parte mais difícil foi saber que ela nunca poderia me amar de volta. Pelo menos, não da maneira que eu a amava, embora eu tenha tentado. Fiz algumas investidas antes, tentativas bobas de cantadas, mas ela nunca aceitou meu carinho. Ela tinha nojo de mim e isso me fez sentir com raiva. Mas posso ser grato pelo fato dela nunca ter contado a você sobre isso. Acho que teria sido muito embaraçoso para ela se você soubesse. Não que ela vá se importar mais agora. Você sabe como é difícil lidar com fantasia, senhor? Eu tive sonhos horríveis com Emily e sei que são horríveis, mas ainda assim não consigo evitar achá-los excitantes. Já me perguntei muitas vezes ao longo do ano passado se o fato disso ser horrível que me deixava tão apaixonado. Quando tudo o que você tem é uma fantasia, uma fantasia que você acha inatingível, você passa muito tempo pensando e planejando como alcançá-la. Como um escultor esculpindo uma estátua, esperando encontrar a perfeição escondida na pedra. Quando a fantasia chega ao seu máximo, ela é complexa demais para ser satisfatória apenas na base do pensamento. Você precisa torná-la real, carne quente e satisfatória. E eu fiz isso, senhor. Eu realmente fiz. Para ser honesto com você, não se tratava tanto de querer viver minha fantasia, mas sim de querer saber se eu tinha a capacidade de realizá-la. Não havia dignidade em me satisfazer com pensamentos de violência. Apenas em poder dizer que tive a coragem de fazer a única coisa que dava algum sentido à minha vida. E, há um ano, eu provei que tinha essa coragem. Minhas pequenas indiscrições ficaram no passado. Eu fui paciente, conquistei a confiança de Emily de novo com o tempo. Deixei que ela se sentisse confortável comigo, baixasse a guarda. Ela estava a caminho de casa, depois da escola, quando finalmente aproveitei a oportunidade e fiz minha jogada. Eu havia escolhido uma cabana velha no meio da floresta, com antecedência, é claro. Coloquei uma lona de lã no chão, preparei algumas algemas e até acendi algumas velas para criar um clima romântico. Mais pra mim do que pra ela, claro. Emily estava apreensiva no início, mas consegui convencê-la a ir até a cabana comigo. A porta foi fechada e trancada, antes mesmo dela ver a arma que eu estava segurando. Mas quando ela viu, foi uma boa menina e não gritou. Embora, devo dizer, fiquei um pouco desapontado com isso. Não sou maluco, então não serei explícito com os detalhes do que fiz. Sei que é perverso, mas o vento lá fora não importa quando você é um furacão. Minha vida inteira foi perversidade, escondida, reprimida e Emily foi o canal para essa perversidade. Parte de mim acha que eu só a amava porque ela era conveniente, porque ela era acessível. Usei um martelo, uma faca, um alicate e uma furadeira. Tudo ficou muito mais bagunçado do que eu esperava. Ao todo, demorou algumas horas até que ela finalmente morresse, o que foi admirável. Emily foi uma garota forte. Você deveria se orgulhar dela, senhor. Pelo meu próprio orgulho, gostaria de declarar que não fiz nada com ela antes do final. Não consegui me forçar a cruzar essa barreira, sabendo que seus olhos estariam sobre mim enquanto acontecia. O pensamento disso me repugnava. Ela morreu até onde eu sei, virgem. Depois que terminei com ela e o êxtase de tudo passou, percebi o quão terrível era o que eu havia feito. Meu prazer se transformou em nojo e toda a doçura que havia em mim enquanto a matava se tornou amarga. Percebi que não fui feito para ser um assassino, que isso não combinava comigo, que além do prazer temporário do ato, a ideia de tirar a vida de alguém me repugnava. Eu era um fantasista que cometeu um erro terrível, que custou a vida de uma jovem de família. Se existe um grande plano no qual todos fazemos parte, eu podia sentir que o que fiz foi uma violação dessa lei natural. Fiquei enojado com o ato e comigo mesmo. Esse pequeno experimento saiu completamente errado. Eu estava completamente fora de controle. Depois de superar a onda inicial de medo e pânico, cortei o corpo dela em pedaços menores mais fáceis de carregar. Peguei todos eles, os embrulhei em uma lona e os queimei com fluido disqueiro na floresta. Depois, enterrei o pacote de ossos carbonizados e cinzas, desejando poder esquecer tudo. Matar Emily e fazer o que fiz ao corpo dela não foram atos de coragem. Percebi isso ao longo do ano passado. Foram atos de obsessão e covardia de uma pessoa que não era forte o suficiente para superar seus impulsos mais sombrios. Tenho sido consumido pela culpa, cercado a todo momento por lembretes da vida que tirei e que nunca poderei devolver. É por isso que decidi fazer a única coisa justa e tirar outra vida, a minha. Tudo o que posso ser é um perigo para as pessoas ao meu redor, uma bomba a relógio destinada a explodir e ferir mais um inocente. A única coisa altruísta que alguém na minha posição pode fazer é se retirar da equação. Sinto muito pelo que fiz a Emily. Não espero que você me perdoe, nem acho que mereço. Só espero que isso lhe dê algum tipo de encerramento e permita que você siga em frente. Minhas sinceras desculpas. Depois de ler essa mensagem horrível, chorei por horas. Não tive aquela reação violenta porque acreditava que tinha sido contatado pelo assassino da minha filha, mas porque sentia que alguém estava fazendo uma pegadinha de mau gosto e horrível na minha família depois de tudo pelo que passamos. E no aniversário do desaparecimento da nossa Emily ainda por cima, não mostrei a minha mulher nem ao meu filho. Não tive coragem. Eu apenas carreguei essa cruz sozinho e mantive uma expressão corajosa por eles, sabendo que o aniversário do desaparecimento era difícil para todos nós. Não deixaria o monstro do outro lado daquele celular destruir minha família. Mas, nessa manhã, ouvi dois tiros ensurdecedores vindos do quarto de Joseph. Quando sua mãe e eu conseguimos arrombar a porta, já era tarde demais. Ele, de alguma forma, conseguiu uma arma e disparou dois tiros, um em seu celular e o outro em sua própria testa. Então, com isso em mente, pergunto a todos vocês novamente. Vocês acreditam em coincidências? Até a próxima! Obrigado!